O curso de Ciências Sociais é composto por um conjunto de disciplinas das humanidades que tem como objetivo analisar, problematizar e desenvolver pesquisas sobre a realidade social. Ele é composto por três áreas distintas, mas ao mesmo tempo complementares, que buscam aprofundar a compreensão sobre o funcionamento das estruturas da nossa sociedade. São elas, a antropologia, que busca analisar a sociedade de um ponto de vista mais cultural, a sociologia, que busca essa análise a partir das organizações sociais e a ciência política, que busca analisar a partir das organizações políticas, bem como o comportamento de seus atores. A antropologia agrega muito quando falamos sobre conhecer e entender o outro, levando em consideração as possibilidades de diversidade existentes entre os indivíduos. A antropologia é uma maneira de se situar na fronteira de diversos mundos sociais e culturais, podendo aprender com isso novas possibilidades de agir, refletir e se organizar. A sociologia agrega conhecimentos que podem ser utilizados em diversas áreas do conhecimento. E aqui eu vou trazer dois exemplos. O primeiro deles é na administração pública, onde a sociologia é utilizada para pensar novos projetos de políticas públicas. O segundo deles é um clássico, que é nas escolas, onde a sociologia ajuda a construir a forma de enxergar o mundo dos alunos. A formação em ciências políticas é essencial para analisar o funcionamento e organização do poder, e também para evitar qualquer tipo de abuso de poder, vindo do Estado, de governos ou de instituições financeiras. Ao ingressar no curso de ciências sociais da URGS, você tem duas opções de habilitação, licenciatura e bacharel. E mesmo depois de ser formado em uma dessas habilitações, você ainda tem a possibilidade de solicitar reingresso e cursar a outra habilitação. A possibilidade de atuação profissional do cientista social tem se diversificado cada vez mais ao longo do tempo. Na licenciatura, temos a preparação de profissionais que atuarão na área da educação, como professores de sociologia no ensino básico e superior, não excluindo a área acadêmica. No bacharelado, temos a preparação do cientista social ganhando ênfase para a atuação dentro da academia enquanto pesquisadores na área escolhida, sociologia, antropologia e ciência política. Ainda temos a atuação em órgãos governamentais, como IBGE, IPEA, ONGs, empresas privadas, consultoria para empresas privadas ou públicas, consultoria para partidos políticos e movimentos sociais. Dentro das ciências sociais, você pode atuar no PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que visa incentivar o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da universidade, podendo participar dele como bolsista ou como voluntário. Tenha liberdade de expor suas ideias, criar projetos e os pôr em prática, abrangendo os alunos de ciências sociais e também de outras áreas. Ou no PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele permite ações didático-pedagógicas nas escolas de Porto Alegre. Em geral, pode ser o primeiro contato do dicente de licenciatura com a prática no dia a dia de uma escola e ocorre na primeira metade do curso. Também tem a residência pedagógica, que é uma imersão adolescenteando na educação e ocorre na segunda metade do curso. É uma forma de aperfeiçoar o futuro professor, que pode incluir a regência de uma sala de aula, intervenções pedagógicas e outras atividades que são acompanhadas por um professor com experiência na área e um professor orientador da própria universidade. Ou a monitoria, que é a possibilidade do aluno trabalhar juntamente com o professor, auxiliando os discentes de uma turma no seu aprendizado, tirando dúvidas e outras tarefas pré-estabelecidas. A monitoria promove uma troca de conhecimentos entre discente e docente, além do estudante conhecer outras atividades relacionadas à área acadêmica, enriquecendo a sua formação. Durante o curso, também é possível atuar em uma bolsa de pesquisa em algum núcleo ou grupo de pesquisa através do Programa de Iniciação Científica, que é uma modalidade de pesquisa acadêmica voltada para estudantes de graduação. Na URGS, existem diversos grupos e núcleos de pesquisa. Eles estão ligados aos programas de pós-graduação e vão se diferenciar pelos temas que trabalham. Alguns exemplos são o Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania e o Núcleo de Estudos sobre Partidos Políticos e Democracia. Mas não para por aí, também é possível atuar em uma bolsa de extensão em algum programa, projeto ou assento de extensão. A extensão visa, sobretudo, integrar a universidade e os demais segmentos da sociedade. Um exemplo é o podcast Conexão Ciência e Política, que está disponível na plataforma Lumia para todo mundo ouvir. Para além das atividades, existem atividades que são extracurriculares. O Centro dos Estudantes de Ciências Sociais é um exemplo disso. O SEX, como é carinhosamente chamado, é a representação de cente do curso, onde os próprios estudantes são responsáveis por organizar eventos acadêmicos, confraternizações e discussões sobre o movimento estudantil e social. Ele é também o primeiro contato do calor com a universidade, por isso ele desempenha um papel fundamental para a organização dos colegas nas lutas que são travadas dentro e fora da universidade. Legenda Adriana Zanotto